Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre decomposição de forças e também utilizar a lei dos senos para poder fazer a solução desse problema. E aí vocês podem comparar qual dos dois métodos é mais fácil para poder trabalhar. Aqui está o nosso exercício de decomposição de forças. E aqui o exercício diz o seguinte. Dois cabos são amarrados juntos em C e carregados conforme mostrado. Determine a tensão no cabo AC e no cabo BC. Para poder fazer o método da resolução, para poder utilizar o método da decomposição de forças, seja qual método que a gente vai trabalhar, vamos marcar o seguinte. Aqui nós temos uma força atuando nesse cabo, que eu vou chamar de TBC. E aqui nós temos uma outra força atuando nesse cabo, que eu vou chamar de TAC. A partir daí nós vamos fazer o quê? Nós temos que determinar os triângulos que estão envolvidos nesse problema. Então, observa que aqui eu vou ter um triângulo retângulo e aqui eu vou ter um outro triângulo retângulo. Sendo que esse triângulo retângulo aqui, esse cateto, ele vai valer 3.4 menos 2. Então, aqui eu vou ter 1,4. Esse outro cateto, eu tenho 3.6 menos 2. Então, aqui esse cateto vai valer 1,6. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de α. Vou chamar esse ângulo aqui de β. E vou fazer que tangente de α vai ser 1,4. Tangente de α é igual a 1,4 dividido por 4,8. Esse vai ser o primeiro ângulo. O outro ângulo que está do lado de cá, vou fazer tangente de β, vai ser igual a 1,6 dividido por 3. Então, fazendo o cálculo para esses ângulos aí, nós vamos chegar aqui. E α vai ser aproximadamente 16,26. E β vai ser aproximadamente 28,073. Ou 28,07 graus. Então, nós já temos os dois ângulos. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos trabalhar com a decomposição de forças, colocando aqui o nosso eixo y e o nosso eixo x. Com isso, nós vamos fazer que a soma das forças horizontais vão ser iguais a zero. Soma das forças horizontais vão ser iguais a zero. E aqui nós temos como horizontal TBC cosseno de β menos TAC cosseno de α igual a zero. Soma das forças verticais, nós vamos ter igual a zero também TAC cosseno de α mais TBC cosseno de β menos 1,98. Aí você vai perguntar, como que eu vou saber trabalhar com o seno e com o cosseno? Eu vou dar uma regrinha bem simples. Toda vez que a gente estiver com o ângulo na horizontal e a gente foi projetar essa força na horizontal ela sempre vai ser a componente cosseno. Cosseno lembra deitado. Deitado com sono. Em pé, sem sono. Essa é a melhor forma pra você guardar isso daí. Decompôs, horizontal, ângulo na horizontal. Decompôs, deitou, cosseno, em pé, seno. Acho que fica mais fácil pra poder guardar dessa forma, né? Então, tirando os valores da seno e cosseno na calculadora vai ficar TBC cosseno de β vai ficar TBC vezes 0.882 TBC menos TAC cosseno α cosseno α é 0.96 0.96 TAC igual a zero. Posso isolar aqui fazendo o seguinte eu vou colocar eu vou jogar esse cara aqui pro outro lado vai ficar 0.882 TBC é igual a 0.96 TAC Isso aqui tá multiplicando vai passar dividindo TBC vai ser igual 0.96 dividido por 0.882 que vai dar 1,088 1,088 TAC Só que eu posso deixar aqui marcar como equação 1 Vamos partir pra equação 2 TAC seno de α então vai ficar o seno de α é 0.28 então 0.28 TAC mais o seno de β vai ser 0.471 0.471 TBC menos 1,98 kN como eu tenho aqui TBC já tá isolado eu vou pegar esse cara aqui e colocar no lugar de TBC então vai ficar 0.28 TAC mais 0.471 que multiplica 1,088 TAC menos 1,98 igual a zero multiplicando aqui 1,088 com 0.471 isso aí vai dar 0.512 0.28 TAC mais 0.512 TAC é igual a 1,98 vou juntar essa parcela 0.28 com mais 0.512 isso aí vai dar 0.792 TAC é igual a 1,98 então TAC é igual a 1,98 dividido por 0.792 isso aí a gente encontra como 2,5 kN encontrou o valor de TAC agora nós podemos substituir aqui para encontrar o valor de TBC então TBC vai ser igual 1,088 vezes 2,5 que foi o que a gente acabou de encontrar isso aí vai dar um valor de TBC igual a 2,72 kN então está resolvido aí utilizando o método da decomposição de forças importante se lembrar o seguinte como nós temos três forças no sistema em equilíbrio e nós temos duas incógnitas nós podemos trabalhar de outra forma também nós podemos trabalhar utilizando a lei dos senos nessa condição porque nós temos três forças com três forças a gente consegue fazer o uso da lei dos senos que eu acredito que pode ser até mais fácil dependendo do caso então a gente vai pensar de que maneira a gente vai pegar este cara que está aí como sendo a vertical a nossa força vertical que seria 1.98 está aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esta força seria TAC que está aqui eu vou pegar esta outra força TBC que está aqui e vou pegar esta força de 1.98 que está aqui então nós já temos aí as nossas três forças vou precisar dos ângulos que nós temos aí então fazendo o cálculo através da geometria nós vamos chegar no que? este ângulo aqui beta ele vai ser 28.07 se a gente somar com mais 90 então a gente vai ter 90 mais 28.07 o ângulo total aqui é de 118.07 aí nós temos do lado de cá nós temos aquele ângulo alfa 16.26 vou somar com 90 16.26 com mais 90 nós vamos chegar em 106.26 e para completar aqui os 360 graus a gente vai somar esses dois e subtrair de 360 então com isso nós vamos ter o ângulo total ali vai ser de 135.67 o que a gente pode fazer para poder utilizar a lei dos senos que eu acho assim mais fácil quando você está trabalhando com três forças que é esse caso aqui a gente vai pegar aqui ó 1.98 sobre o ângulo que está oposto o ângulo que está oposto é 137.67 a gente vai dividir pelo seno de 135.67 isso aqui tem que ser igual pega o TBC TBC pega o ângulo que está oposto a ele o ângulo que está oposto a ele é 106.26 seno de 106.26 olha o valor de TAC TAC está aqui pega o ângulo oposto oposto a ele 118.07 então TAC sobre o seno de 118.07 dividindo aqui ó esse 118 por pelo seno de 135.67 a gente vai obter uma igualdade que depois é só utilizar para TBC e só utilizar para TAC de que forma pega o seno de 106.26 multiplica pelo resultado dessa divisão e a mesma coisa vai valer para esse cara aqui então ó 138 1.98 vezes 1.98 dividido pelo seno de 135.67 isso aí vai dar 2.83 vezes o seno de 106.26 seno de 106.26 a gente vai encontrar o valor de TBC que vai dar 2.72 que é o que nós já tínhamos encontrado ali utilizando o método de decomposição de forças mesma coisa que você faz aqui ó eu vou pegar o valor do 1.98 dividido pelo seno de 135.67 e vou multiplicar por seno de 118.07 seno de 118.07 vezes isso aí vai dar o valor do TAC que é 2.5 kN pode ver que a resposta vai sair do mesmo jeito utilizando ou decomposição de forças ou a lei dos senos aí você vai escolher qual que é o melhor qual que é o mais fácil pra você lembrando que decomposição eu resolvo qualquer tipo de situação lei dos senos eu só consigo trabalhar com lei dos senos quando eu tenho três forças não são todos os casos que eu consigo trabalhar com lei dos senos tá legal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram desse vídeo aí deixa o seu like se inscreve no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau tchau